Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor! Eis que alguém se aproximou de Jesus e disse Mestre, o que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ele respondeu Por que você me pergunta sobre o que é bom? Um só é o bom, mas se você quer entrar para a vida, pratique os mandamentos Ele perguntou-lhe, quais? Jesus respondeu Não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho Honre pai e mãe e ame ao próximo como a si mesmo O jovem lhe disse Tenho praticado todas essas coisas, o que me falta ainda? Jesus lhe respondeu Se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens Doe aos pobres e terá um tesouro nos céus Depois venha e me siga Ao ouvir isso, o jovem foi embora triste porque tinha muitos bens Palavra da salvação Glória a vós Se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens